Chega na freguesia do O, um consagrado conceito residencial. É o Borpátio São Paulo. Desfrute uma vida integrada ao convém, seu mall de serviços, apartamentos com dois ou três dormitórios, sendo uma suíte. Lazer completo para preencher seus dias com tudo que faz a vida valer a pena. Visite os apartamentos decorados e conheça sua nova casa. É o Borpátio São Paulo. Tchau, tchau.